Oi, galera! Vocês, estão gostando, dos conteúdos? Deixe seu joinha, para nós publicar diversos, outros conteúdos, vamos lá! Ana Paula Sebert embarca para a viagem em família em celebração de aniversário da enteada, Rafaela, Goiás News, notícias, sem mais delongas, vamos lá! Ana Paula Sebert embarcou com o marido, Roberto Justus, com a filha, Vicky e com a enteada, Rafaela para celebrar os 12 anos da pequena nesta quinta-feira, 15, Ana Paula Sebert, 33, e sua família estão em festa. Isso porque ela está embarcando para uma viagem especial em comemoração ao aniversário de sua enteada, Rafaela Justus, 11. A loira registrou o aumento, publicando um clique onde ela aparece ao lado da aniversariante, do marido, Roberto Justus, 66, e da filha, Vicky, um, pouco antes deles viajarem para esse momento família. Na legenda, ela celebrou o momento, família e tripe. Lá vamos nós comemorar esses 12 anos da Rafa. Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post, lindos, disse um. Que maravilha! Boa viagem! Desejou outro! Vocês são incríveis! Falou um terceiro. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima!